E aí Vai agora rapaziada, tô preparado? 3 Nossa, essa GoPro... E 2 E 1 E 1 E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês Aqui, mano, no canal do Léo da Hornet, é o seguinte, rapaziada Hoje, como vocês podem ver, estou aqui, mano, com o meu carrinho profissional, mano Sei lá de que, de half road, de corrida, porque esse carrinho aqui é muito, muito, muito forte de verdade E hoje, rapaziada, eu vou colocar uma GoPro, mano, nesse carrinho aqui Como eu não achei minha GoPro, eu peguei as GoPro do Renato mesmo Renato, não me mata se só a GoPro quebrar, não é culpa minha, tá bom? Rapaziada, é o seguinte, mano, eu já vou colocar aqui a GoPro no carrinho E eu tô com muito medo de quebrar essa GoPro, porque não é minha E a GoPro 10 é muito cara E eu tentei andar com esse carrinho, rapaziada, ele é muito forte E ele bate, capota, ele sobe parede, mano E meus amigos querem rampar com ele, tá ligado? Eu não quero rampar com ele agora, porque, de verdade, eu paguei muito caro nesse carrinho Vocês vão ver a velocidade que esse carrinho vai pegar E a GoPro, mano, vai passar essa sensação de rapidez pra vocês Por quê? Quando eu ando e eu gravo com essa câmera aqui, ele passando Beleza, ele é rápido, vocês conseguem ver Só que, mano, na hora que eu colocar isso aqui, ó A GoPro no carrinho e ligar esse bagulho Vocês vão ver, mano, o carrinho andando Tipo, é incontrolável, tá ligado? É muito difícil E agora vocês vão ver qual que é a sensação de velocidade desse carrinho aqui Vamos ligar? Bora Mano, liguei ela aqui agora Mano, coloquei aqui, ó Uma GoPro no carrinho Olha aqui, rapaziada Vou colocar aqui, ó Pra baixar, pra pegar um pouquinho aqui Mais a... Nossa, mano do céu É isso? Hum, ficou um pouquinho torto, hein? Porque não tá no meiozinho do carrinho Ó, ficou um pouquinho Eu vou ajustar Pra ficar certinho, tá ligado? Deixa eu tirar aqui, ó Eu já vou colocar um pouquinho mais pro lado Aí, ó Vai ter que ser... Vai ter que ser aqui mesmo Ele vai ficar um pouquinho mexindinho assim Beleza? Será que ela não tá super, viu? Mano, deixa eu organizar aqui Já volto Bom, rapaziadinha Tudo ajustadinho agora Ó o Jaminho gravando aqui na frente Ó o coronadinho aqui Opa! Mano, rapaziada É o seguinte, mano A GoPro já tá no carrinho E eu vou acelerar esse carrinho, mano Com a maior velocidade que eu conseguir E tomara que não estrague, tá ligado? Porque quando esse carrinho bate Você vai sentir a sensação O bagulho é feio, fi A rodinha chegou até a estragar no último vídeo Aí, mano Vamos acelerar tudo E vamos ver o que vai acontecer Tem as rampas lá Vamos ver se a gente rampa alguma coisa Se sobe alguma coisa Bora pro desafio Marcha Bora, rapaziadinha, mano Já estou aqui Uia! Vai! Já colocou o caminho no chão? Põe no chão? Gareu! Meu Deus! Já deu muito meio na parede, ó O primeiro acidente, mano Você já viu? O bagulho Ah, olha o rodinho Ah, tá vendo? Mano, vocês já viram que deu um problema aqui Mano, soltou essa peça aqui, rapaziada Ainda bem que não é pra quebrar, né? É pra não quebrar Nossa, aqui, ó Vamos encaixar aqui Aê, rapaziada Deu certo Ó De geribilidade E é isso Coronel, tá na frente! Ai, vai daí, ó Olha Meu Deus! Ele lixa com força Ei, tapeira! Mano, tem um problema com essa roda aqui Gira, de novo Ah, é, mano Aconteceu alguma coisa aqui Aconteceu alguma coisa Aconteceu alguma coisa Vê se tem algum cabinho solto aqui Alguma coisa O que que aconteceu? Ah, soltou isso aqui, ó Já vi Ó, tá vendo? Ó Ali, Jimmy, ó Essa peça aqui, ó Tá vendo? Essa aqui? Não Tá rodando Ah, tá solta E essa aqui tá solta Bom, rapaziadinha Tudo já se encaixou Graças a Deus, mano Foi bem rapidinho E agora vai, hein? Vamos ver se tá lá Ó Agora vai Tá virando? Agora Vamos ver se tá virando Pra cá Pra cá Pra cá Agora vai, filho Agora vai Vai Agora vai Vai Tá, bichinha Tomou a agulha, filho A agulha rápida pra caralho Mano A GoPro fica até boba em cima dele Ó Ele ia virar por lá Ó Calma, filho Ó, a roda saiu até do chão Ah, mano Falei que esse bagulho ia nervoso, rapaziada Nervoso, né? Nossa Mano, olha isso Nervoso, rapaziada É forte, hein? Tá, pega Rapaziada, vem pra ver Mano, de verdade Vocês viram como isso carrinha é foda, né, rapaziada? Mano, ele é muito, muito forte E aí, Sky, quer pegar o bicho? Quer pegar o bicho? Parra pra pegar o bicho, então Mano, olha isso Ô, ele corre muito rápido, velho Mano, olha isso, mano Você tá doido, rapaziada Esse carrinho aqui é incrível A GoPro já até caiu Você vai virar Juro, mano Olha isso Nossa senhora Poxa Ele rampa tudo Nossa, ele subiu meio frio, gente Juro Ele é forte pra caralho Meu Deus Meu Deus Putz Mano do céu Que tragédia foi essa? Mano do céu Tomara que não tenha quebrado Nossa Tomara que O Renato vai me matar Depois que ele vê a GoPro da derralada Mano Que capotada foi essa? Gente Ah Eu pensei que tinha escapado a bateria Rapaziada Juro, vocês estão bem aí, mano Você está doido Que carrinho é esse? Mano, vamos acelerar ele Mano, que carrinho massa Ai Nossa Nossa Ai Nossa Nossa Mano do céu Mano Mano Ó, gente Gente É um desastre Mano do céu Agora quebrou Mano, agora vocês quebrou Gente Não, mentira Não soltou nada? Sei lá Ah, soltou a bateria Aê Olha aqui, rapaziada A bateria foi longe Que isso Mano Ô, eu tentei virar Só que eu acho que na hora que ele rampou Tipo, ele ficou sem controle Ele vai Foi real Mano, na parede Com tudo Foi, deu um rampão Você está doido, velho Deixa eu colocar aqui de novo E aê Caramba Velho do céu O bichinho vai longe E aí, Sky Você está na boa? Quer comer o carrinho? Véi Então o jeito de prender melhor, né? A bateria, né? Peraí, deixa eu ver aqui Se tem algum fio aqui Bota aqui no meio Aqui, ó Aqui, né? Você fala? Entralhaça Entralhaça Ligar Meu Deus Liguei Vamos ver Opa Foi barulho que ligou, hein? Oste Andou o bagulho Ô, olha só esse carrinho Olha esse carrinho Que isso É milhão, é milhão Ó lá Capotou o bicho O bichinho capotou Drift King Drift King Meu Deus Moleque do céu Mano Que carrinho é esse, gente? Esse é o verdadeiro Não, esse aqui é o verdadeiro carrinho Gente, eu estou apaixonado por esse carrinho Vocês vão dar ligado Você fez isso aqui, amigo Eu achei que você ia Olha O bicho é rápido, hein? Olha Olha Meu Deus Olha Olha Nossa 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 Faleceu Nossa 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 Que é isso? Olha pra onde veio parar Nossa 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 Quebrou Não, já era Olha a gravação Quebrou a lente por dentro Ou travou só Tomara que tenha Mano, eu acho que quebrou Deixa eu ver Ainda está travado Ah não, está gravando Não, já É Está parou de gravar Oxi, oxi, oxi Oxi, o cara está vivo Eu falei que é do Toy Store? Ei, vê se a gravação está salva Senão não vai perder o arquivo, rapaziada De tão feio que bateu Coloca em câmera lenta aí, editor Rapaziada, o coronado acabou Esse 2X é que está mais rápido? O que é 2X? Ai, neném Está funcionando, gente Está pegando Mano, vou colocar vocês de novo O que é 2X, Léo? O que é 2X? 2, 1X O carrinho está funcionando, ó Olha o grau Sai, né? Mano, de verdade Que batida foi essa? A GoPro, gente Para ficar em uma posição Boa para vocês Eu coloco ela aqui em cima Só que ela não tem o encaixe perfeito Está ligado? Então, tipo Põe aqui, anara folha Para ele andar no grau Será que se põe aqui, ó? Aqui? É Mas aí a rapaziada não vê nada É, não vai pegar a roda, né? É A rapaziada não vê Vai, rapaziada, tudo certinho, hein? Vai, vamos ver esse bagulho Vamos mandar um rampão? Rampão Rampão? Se vai para baixo, de baixo para cima É agora, hein? O que eu estou pensando? Vim E vamos ver se Deus quiser Falar para cima Vai Vai dar o pote também, né? Em 3, 2, 1 Vai, vai, vai Tá, pega Vai, vai, vai Tá, pega Não, de ré Ai, deu um grau Entendeu? Ele está apontado para lá, ó Vai Vai, desce uma vez agora Vai, é agora, hein, rapaziada Estão preparados? 3 2 Nossa, essa gopro Vim 2 Tá, pega Tá, pega Foi o melhor Mano, juro Que isso? Mano, que massa É um pão, velho Mano, eu fui para ir Bum Coloca em câmera lenta aí de tudo Porque na minha cabeça tem câmera lenta Bum Mano, eu fui Juro Foi perfeito Olha Parece Fórmula 1 o trem Olha Tô dominando, bicho, ó Olha Tô dominando, bicho, ó Olha Freio Freio Bom, eu preciso colocar um freio desse na minha moto Olha Vai, agora vai para a bateria Ah, acabou a bateria Acabou a bateria? Ah, mas foi muito massa, mano, juro Nossa, top, hein? Ó, colocamos a gopro no carrinho Demos um rampão Mano, dirigimos melhor do que a primeira vez Porque a primeira vez eu estava É, aprendendo a dirigir um carrinho E agora, mano, juro E agora, mano, juro Achei massa Ficou massa Ó, se você quiser brincar Aí você compra um e a gente brinca junto Tá bom? Sabe o novo desafio que eu acho? Ó Você e você e vocês aí Coloca uma elástica Vocês estão querendo que eu estrague meu carrinho Não, eu não vou estragar um carrinho agora Mas um dia que, sabe, eu coloco uma rampona Um rampão E rampa o bagulho Eu quero fazer isso também Eu só não quero estragar o bagulho, tá ligado? Eu paguei mal caro E eu tô mal querendo brincar Mas vocês gostaram desse carrinho? Deixa o like, então E é isso, mano Vou deixar esse vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Deixa o like, rapaziada Vem com nóis É isso, galerinha Valeu, mano Falou e fui O mais importante é que a GoPro do Renato não estragou, né? Completamente Mais vídeos Vamos devolver Fingir que nada aconteceu Não conta pra ele que eu peguei a GoPro dele, rapaziada Fui